Em 2013, o Brasil registrou emissão de gases de efeito estufa quase 70 vezes menor do que a média estimada para outros países do mundo. Os dados fazem parte do boletim Energia no Mundo, divulgado todos os anos pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Segundo o estudo, o Brasil emitiu 460 milhões de toneladas de dióxido de carbono no ano passado. O indicador é 34% menor do que o mundial. Quando o consumo mundial de petróleo, o boletim aponta que em 2013 foram consumidos pouco mais de 91 milhões de barris por dia, volume 31 vezes maior do que o consumido aqui no Brasil.